Hello guys it's a me Fishman E hoje venho vos trazer mais uma parte de... O que é que chama este chulo? Far Cry 4 Vamos lá fazer aqui uma missão para os gajos que eu não curto O Yogi and Reggie Eles estão caindo em este país Como você, estão tirando os passaportes E eles estão nos carregando as pessoas Como você E nós não podemos voltar para a India Depois dessa incidência com a cães Cães... 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 Oh, tantos cães Você já fez 10 milhões de hits no YouTube so far? Realmente? É, foi... Ok, olha, olha, olha Nós... Nós... Nós não pensamos que ela não queria ir para a pala Nós não pensamos que ela iria para a pala Sim, nós pensamos que ela iria para a pala Sim, nós pensamos que ela iria contra ele E nós pensamos que ela iria contra ele Eu... Eu estava tentando ver a pala Eu estava tentando ver a pala Minha velha Ele quer dizer, amigo Eu, mas... Não tenho dúvida Eu perdi em você, amigo Check it out Que... Eu... Eu mais que vou fazer com você 60, 40 40, 60 37 Certo Você merece isso Você merece Você está lutando com o teu tackle Flip-flop Oh, muito impressionante Com o seu tackle? Com o seu ataque Com o seu ataque Com o seu ataque Eu diria mais 300 Eu quero que você saiba Eu quero que você saiba Eu quero que você saiba de minha casa Eu estou recolhendo E se você ever... Nós vamos nos juntar Nós vamos nos juntar É Yogi Smoke? Vamos Deixa Estimando um pouco Sim... Nós estamos... É um pouco de uma maldade Ahh Mas primeiro... Ah. Então, o que é que você tinha aqui? Um dos que 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 que? Sim. Clever-clogs. O que aconteceu com ela? Agora, isso é uma história. Dele. Sim. Drogas, intrigas, perigas. Tudo está lá. Eu só quero a pequena versão. Fica, a pequena versão. Nós fazemos novos arrivos. No Kaerath. Afinal de as vozes, assim. E nós fomos interessantes para o local hortico. Muito bem, e não fomos decepcionados. Não, não na parte do seguinte. E foi tudo obrigado a um grande grande guru que ajudou abrir nossa minças. Sim. E no dia chegamos a nível da hortico nirvana, como qualquer outra. Quando tudo foi tudo feito, ele perguntou quem era o suporte. É quando nós ouvimos de Shangri-La. Shangri-La. É como... O Espírito de Ancient Kaira. Ancient Kaira. É mais como... O Espírito que nunca foi. Então, é como Shrôdinger's Cat. Shrôdinger's Kaira. Guys... A short version, certo? Right. Back on track. Um... So the guru told us he had journeyed to a stillery place. And when he was there, he nipped a few buds. This was all made possible through a mystical thangka that hung on this very wall. So what happened to it? It was torn to pieces and scattered throughout Kaira by persons unknown. Yeah, right. But not to worry. The old geezer sold us a map that led to a cave not far from here. Right, a cave with a scary door. Right. Really scary. As much as we wanted to chase that dragon. The door had a certain do not enter sort of quality to it. So where's the map? I think we used it as a rolling paper. But no worries. The cave is easy to find. You just head west from here. Yeah, right. And when you find a door with a really scary face on it, you know you're in the right place. Oh, and bring us back a few buds, yeah? Junkie the monkey. Olha ganhei Guito. Deve ter sido totalmente o Guito que eles apostaram contra mim. Então vá, vamos lá ao nosso destino. E pronto. Chegamos ao nosso destino. Vamos aqui por trás. Que são rinocerontes? Ui. Isto é agressivo. Onde é que eu entro? Aquele gajo é mau? É um caçador, né? Então é mau. Estou-me a dar aqui uma seringada. Só ali aquele. Mas está ali supostamente mais um, né? Este lixo. Isto é aqui uma entrada secreta. Cuidado pá. E é só gajo destes. Olha que eles andam meio afastados. Tenho mania que são fortes. Estava aqui outro, correto. Pequeno destrilho. Ups. Que estrilho. What the fuck? Já fostes, já fostes. Isto é um gajo, né? Cheio socio. Isto. Ups. Pronto. Já ganhei setas de volta. Tanto tesouro. Spindleville. Mais a roda dos prémios. Não há prémios para mim. Então, tenho que ir para ali. Como é que eu vou para ali? Sinto-me um total Indiana Jones. Supostamente tinha aqui uma cara feia, é? Então, já atravessei o lado. Um pouquinho. Epá, que confusão. Isto aí era uma missão boa para o Spider-Man, já estou a ver. Tenho que andar aqui a... A saltar de lado para o lado. Só vi isso pá. Au. E agora? Ah, tenho que ir para aqui. Vamos lá, balanço. Um. Dois. Acho que eu vou conseguir. Ai 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 ai. Não sei porque é que faço assim com o corpo. Para dar mais balanço. Já apareço os nubes a jogar. Jogos de corridas. Para virar assim com o comando. Para virar para a esquerda e para a direita. Macaquinho. O que é isto? Macaquinho. Tu és um macaco sagrado. Karma. Não é. Cheio é o meu karma. O que é agora? Tenho que atravessar isto. Isto me inspira muito. Ai 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 que eu vou cair. E pronto chegámos ao destino. Será que é só isto? Outro macaco. Isto está cheio de armadilhas vê. Nada foca para esquerdo. Olha matei um. Será que posso pisar isto? Tenho a impressão que eu brilho aqui que estás-me a atacar? Interagir. Nem apanhei o dinheiro, nem as setas estavam lá ao lado. Não importa. Que grande monte é! É uma grande monte! Eu percebi que eu consegui chegar ao lado. Eu consegui chegar ao lado. O que é isso? Que grande morte também... O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os Crack acabou de fazer Vem viado do branco hein Vem cá sou viadão Vou apanhar você Onde é que está Pareceu um bicho do Harry Potter Isto é um Tigre branco O CIDADE NO BRASIL E o KIDADE NO BRASIL É um outro mundo Que alegria O cidado de Tigre Foi o GPG que lhe fez mal Está cheio de focadas no redondo um dento isso é um fucalhão uma fucalhão uma fucalhão que o chaleiro estava fazendo mas quem? que isso é um fucalhão isso é um fucalhão isso é um fucalhão Isto é tipo um sítio de moto? O que é isto? O f***? O que é isto que eu tenho na mão? O que é isto que eu tenho na mão? Será que eu não me engano já peguei? Não. O que é isto que eu tenho na mão? O que é isto que eu tenho na mão? O que é isto que eu tenho na mão? O que é isto que eu tenho na mão? O que é isto? O que é o Tigre? Que sítio esquisito! Tem que encontrar todos os Seekers, é? O que é isto que eu tenho na mão? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Não é melhor não. O que é isto que eu tenho na mão? É melhor não. O que é isto que eu tenho na mão? O que é isto? O que é isto? O que é isto que eu tenho na mão? O que é isto? O que eu tenho que fazer? Vamos lá, interage com isso, senão eu vou aparecer mais. Excitibura, o que eu achava que o meu estareil foi apenas para os meus adeus. A chagrila estava sendo preso de suas amas e a认ida para minhas amas. E para minha mão a me abrigo. Porque o cheio é mesmo, por que você está a falar, só acredito que você está a ficar para a minha terra. Vamos lutar! A ver ali um mal! Bobby! Ataca! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! A continuação do futebol baixo! Bem, Bobby ainda não acabou! Ui, todos estão a mandar chinadas! Estão a mandar chinada! Há mais gajos? Não! Como é que eu me curo aqui? É da mesma maneira! Por aí sim! Olha a roda da sorte! Mas isto no mundo é muito abatado! Eu não posso fazer a minha visão! E não posso fazer a minha visão! Can't you see in front of the Shantleila's first house? I must see in front of the Shantleila's first house! Estou a vir outra vez para este mundo, quando fumar uma bróquia, assim... Visto que é o que parece... Viram-me num... Foi aqui o outro... Já está morto... Vora-samãn... Vora-samãn... Vem-me em embala-kirap-me-us-ke-perivar-co-fapes-lo-ta-an-e-ki-ca-sam-khai... Man, isto é muito esquisito... Mas pronto, vamos lá para esta altura... Tão bonito... Um templo gigante... Um país da Moka... Isto está a cair ou é uma pessoa minha? Ah, ok... Tenho que utilizar o Tigre para destruir os meus inimigos... Vá lá... Vá lá... Vá lá, vou ver... Aps! Ê, cura-te... Acho que a senhora pode fazer bem assim... Deixa-me o tigre limpar. Ui, estás muito fraquinho, não estás? Como é que eu te curo? Já os limpiámos a todos, agora cura-se de sozinho? Sim, acho que sim. Parece que a tua vida está a regenerar. E agora, temos que ir a onde, tigre? Eu vejo que deve ter que ir atrás de ti. Ok, perdoe o boss. WTF? Isto é esponado, olha a cabeça de javali. O que foi? O que foi? Já fostes? Nós somos os ninjas. Eu sou o tigre, WTF. Onde ele vai atuar e todas as pessoas. É para subir isto? O que é que foi? Ali há alguma coisa especial? Os brotos? Ah, se calhar aqueles 3 viajantes... O que é que me fazem encontrar os brotos? Será que se eu continuar para aqui? Eu acho que não é tudo isso... Eu acho que風-a de falar os brotos. Eu acho que isso não tem nada. Não tem nada, né? Não tem nada. Não tem nada. Ela não tem nada back. Ela não tem nada na frente. Uh, eu acho que... É tipo... Atizão... Se, devemos ficar com cuidado? Não tem nada. Não tem nada para evitar onn. Não tem nada. Eu já encontrei dois e já não vou conseguir encontrar com outros ganchos. Sino madafucker! Este Sino Beat Boss! O que é isto? Uma areia? Caloça moca! O que aconteceu? Ele está voltando para o mundo de vida. Eu não vou chegar aqui. Eu estou bem. Ele... Ele entrou em mantém a banca. Sim. E então você colocou em um pedaço aqui e curte o pão para uma cintura. Sim. Você está falando uma língua estranha. O que aconteceu? Não sei, mas foi tão estranho. Foi isso quando você mudou? Oh. Isso? Eu me disse que é um gale-feira de casal. Foi passada por gerações. Você não mencionou isso antes? Não, você não. Eu pedi para a short version. Certo. E nós pedi-me para pegar um pouco de bocadinho aqui. Ah. Você encontrou algum? Eu estava um pouco ocupado. Certo. Certo. Não se preocupa. Certo. Certo. Mas, se você virá-se com essa banca, mantenha-nos em mente. Certo. Bem, nós vamos. Nós vamos. Nós vamos. Nós vamos. Nós vamos. Certo. Todos. 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 É, ganhei uma casa. E nem encontrei orgulho para os homens. Tenho agora aqui a minha casa. E as missões do Reggie e do não sei o que estão. Available. Vamos lá ver o que é que há para fazer. Mas não encontrei estes três homenzinhos que supostamente era para encontrar. Tu és o meu vendedor. É lá. Vamos fazer um molho de upgrade já. Yes. Uhu. Então. É. Tem um poço agora. Um poço. Não sei o que é aquilo. Muito divertido. Agora vamos fazer um treino de poço para dentro de casa. Há sempre jeito. Não podemos comprar armas e tal. Tenho a cama e agora. Um armário para guardar armas e coisas e tal. E agora. O que é que iremos comprar? Um upgrade exterior. Pode ser. Vamos ganjar o dinheiro todo. Antes. Era assim. Mas depois do programa. Querida. Mudei a tua casa. Ficou assim. Uau. Que casa tão bonita. E agora. O que é que há mais. Vamos fazer um upgrade interior. Antes. Estava assim. Nos mandámos de férias. Uma semana para a Disneylândia. Tivemos a possibilidade de modificar a casa. Uau. Só tiraram a porcaria. Não está muito melhor. Não tenho mais dinheiro para nada. Ah. Agora é que vou ter que começar a comprar as decorações. Buzzer. Eu quero isto. Tem um helicóptero sempre à minha disposição. Está bem. Mas vá. O mais importante já está. E agora. Tenho. O que é que era isto mesmo? Fui aqui. Construíram. Foi o que é. Uau. Eu estou a prova de balas. Muito feitoso. E agora. Onde é que vamos. Estão hoje para o Yogi e para o Reggie. Onde é que eles estão. Quer dizer. Saíram na minha casa. Mas. Mudaram-se. Para a minha parte de trás. Está bem. Parece divertido. Veja? Acredito! Eu posso ver através das paredes. O que? Por isso? Você apenas ouviu o seu footstep. Não, 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 não. Eu estou em um ear, lembra São Paulo? Ok, o trombone player. Ah, um trombone player. Mas agora que AJ está aqui, ele pode ter um pouco de desagreio. Sim, ele pode. Mas ele é o nosso guest, então vamos ser cordial. Ah. Esse é um lindo jogador. Hum, hum. Eu chamo ele oculus spliff. Ah, desculpa. Como você vê, através das paredes de percepção. Mas, não precisa de um topper com esse, irmão. Sério que eu fui traído outra vez? Ah. Ah. Nunca mais vou confiar em drogados na minha vida. Ah. Já ouvi uma vez que ele levou todas as minhas paratas e... umas cenas que eu tinha aí guardadas. E ele para guardar aquilo, ele levou tudo. Devolveu-me coisas algumas que pareceram queimadas. queimadas. Oculus spliff. Oculus spliff. Desculpa pela surpresa AJ. Não tentes evitar senão tens uma backtrip. Está bem. Mas eu consigo ver através das paredes. Estou de ir ver um urso. Não sei para onde é que tenho que ir. Deve ser por aqui. Por onde não há urso, não é? Ups. Já me viste? O urso já me viu. Tenho que correr senão um urso come-me. Uou. O mundo está tão bonito. Wtf. Não dá uma porrada. É susto. BAM 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 BAM. Estou me arremendo com os macacos. Wtf. O que é que há aqui dentro? Não sei. Mas eu vou apanhar. Tesouros mocado. São os melhores tesouros que se pode apanhar. O que é que foi esta explosão? Tirou-me energia. Dá para andar nisto? Uhu. Vamos de lambreta. Pelo leio do mato dando a moca. Vou contra uma árvore e parto o vidro. Não tenho seguro. Sabe ao que eu me apanho? Estou fodido. Um lobo a caçar e eu atropeleio. Mas que tripe de caraças, batilho-me em cheio. Uma árvore no caminho e rinocerontes. Estes são bem lixados. São bem brutamontes. Mas para onde é que eu tenho que ir? Vou subir isto a pé. E a ver se eu não vou cair. Sobe lá isto meu cago. WTF? WTF? Afinal eram rinocerontes. Vai sobe. Rinocerontes são os bichos mais motherfuckers do jogo. Onde é que é aquilo? 342 metros. Então vá. Temos aqui outro. O que é esta fotografia? Olha lá. Tão bonita. Temos aqui outra lambreta. Parece um mundo apocalíptico. Apocalíptico. Cheio de fungos roxos. É, não te quero atropelar. Tenho que ir a pé agora. Tenho. Então vamos apanhar-se todos. Met kit. Illmit bitch. Então. Agora tenho que me mandar disto. Parece que sim. Eu não tenho armas. Se calhar tenho. Não consigo já usá-las. O que é isto? Era uma planta. Pensei que era um bastão. Pensei que já ele está com um bastão. É ali para baixo. Acho que já sei onde é que estou. Não, não sei nada. Se calhar não saltar. Se calhar já que não tenho armas posso também não ter. Se calhar já que não tenho armas posso também não ter. O que é que o urso está a vir atrás de mim? Mota os gajos urso. Isso. Não urso. Eu sou o teu amigo. Não urso. Não me caças. Tem uma coisa para rodar. Morreu. O urso estúpido. Sou o vosso amigo. Não. Não quero a pele do gajo. Se o outro só souber me atacar. Morrestes? Morrestes. Até que enfim. Fogo. Pronto. Está feito. 200 metros agora até o próximo destino. Um carro de pássaro no meio de nós. Machita caça. Não sei o que. Um tesouro aqui no meio dos rinocerontes. Não estes não são rinocerontes. São búfalos. Vou falar o que é que é estes bichos. Um hum 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 hum. Estamos quase a chegar. Grande moca. Grande moca. Eagle. Eu ajudo. Eu ajudo. Ups. Estou a tentar salvá-los. A matar uma pessoa sem querer. E depois acusam-me de ser mau. Por que é que eu não tenho armas mesmo? Ou. Afinal parece que dá para abrir o wingsuit. Por que é que eu só posso lutar com a minha faca? Eu não me lembro de fazer isso. Afinal, eu não me lembro. Oh, Deus! Como você... Como você... Oh, Deus! Eu lembro. Quando apenas 30 segundos em, fica muito pior. Oh! Eu vejo que minha pequena concoção está olhando para você. A nossa concoção? Ah, cara. Você me dergou. Eu me afirtei. Você aceitou. Certo. Você ainda tem todas as suas boas e boas. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. E você pode cumprir os benefícios dos seus benefícios. Qualquer vez que quiser. Como um super poder. Exatamente. E há bastante mais de onde isso vem. Você só volta para nós. Da próxima vez que precisamos. fazer um pequeno cabelo. Ok? Até então. Deixe-me? Não me gusta estes moccados. Não me gusta não, senhor. Estão sempre a meter em porcaria à pala deles. Uma gruta secreta. Será que vamos encontrar aqui o Batman? Para descobrirem isso, não podem perder o próximo episódio. Porque nós também não. Não. Mas pronto pessoal. Eu vou ficar por aqui hoje. Uau. Mas antes vou-vos mostrar aqui. Um corpo. Esmigalhado por pedra. E vou roubar esse corpo. Acho que já não precisas disto sócio. Pronto. Para agora é tudo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de ter like ou dislike. Para eu saber a vossa opinião. Ou então deixem um comentário. Que é... Bem. Não é mais simples. Mas é melhor. Pelo menos para mim. Também não se esqueçam de subscrever o canal. Porque eu estou a dar jogos. Vou fazer um concurso. em que vou dar três jogos aleatoriamente. A três subscritores dos 100 primeiros. E pronto. Obrigado por escolherem o vosso amigo Fishman. Fiquem bem. E tenham um grande gaming time. Tchau.